Fala aí galera, tudo beleza galera? Galera, vamos passar aqui pra vocês o que foi feito hoje, tá? Ontem a gente já mostrou pra vocês a perfuração então não adiantar ficar fazendo dois vídeos e ir mostrando a perfuratriz, tá? Mas vamos mostrar pra vocês o que foi feito hoje o que a gente fez e o que a gente vai fazer amanhã, beleza? Vou virar e vou estar mostrando pra vocês Então pessoal, o menino da perfuratriz finalizou a parte da furação, né? Das brocas, foi usado uma broca de 30 que larga, tá? E os buracos aqui é fundo, 7,5 5,5, 6, tá? Vários, depende da carga que tá pegando o pilar vai sustentar a tonelada, né? Tem as funduras certinhas aí, beleza? Então foi assim, furou aqui a casa com a 30 broca 30, a largura dela e os muros, que aqui vai ter um muro daqui pra lá, aqui vai tá a garagem, né? Nessa parte vai tá a garagem, e daqui pra cá vai ser muro, até lá no final, e um L até lá naquele canto lá vai ser muro então aqui foi furado com a broca de 25 cada 2 metros a gente fez uma broca porque vai segurar um pouco de terra aqui, né? A gente vai tá fazendo um muro mais reforçado e... então foi furado as brocas do muro ali, terminou aqui aí sobrou um pouco de terra aqui o menino que tá trabalhando com nós já tirou ela jogou aqui, ó pra ficar mais fácil de nós trabalhar, né? já tirou as terras aqui porque como fura a terra fica solta em cima aí é bom limpar pra gente poder trabalhar aqui mais sossegado então beleza, galera é isso aí ali tá os estacos do muro, né? aqui foi furado vocês vão me acompanhar vai ver certinho aqui vai ser uma lavanderia nesse canto aqui um lavabo um suíte beleza? e... então tá aqui vai dar tijolo, ó porque aqui é divisa, ó aqui é divisa a casa do terreno daqui pra baixo é um terreno e daqui pra cima é outro então aqui a gente vai assentar tijolo pra ficar mais baixo do que o terreno da vizinha aqui a gente vai fazer a valeta funda assentar tijolo, né? aí depois sim que a gente vai travar a baldrame junto com as outras ali vai fazer o tijolo vai travar a baldrame depois da baldrame travada certinho a gente vai fazer uma impermeabilização nessa parede pra não passar umidade aqui tá? vai impermeabilizar ali também os muros pro lado de lá que vai encostar a terra e vai tá mostrando pra vocês aí no canal beleza? então aqui ficou assim agora amanhã, pessoal lá por umas 8 horas 9 horas vai vir um caminhão com concreto usinado e a gente vai tá enchendo essas brocas no usinado tá? que é muito é funda e bastante concreto não compensa a gente ficar fazendo em bitoneira então o cliente já já ficou acertado acertado com ele na hora que a gente fechou que a maioria da baldrame laje, broca ia sem concreto usinado ele ia trazer e jogar o concreto ali dentro a gente vai colocar as ferragens mas aí amanhã a gente vai tá se tudo dá certo não dá errado do concreto vindo certinho aí eu filmo e mostro pra vocês aí como que a gente vai tá fazendo enchendo não tudo, né? mas pelo menos um a gente mostra e um pouco aí do trabalho dos meninos jogando concreto nós ajeitando as ferragens aqui na hora de colocar vamos jogar um tanto depois vamos colocar a ferragem organizar tudinho então é isso aí galera aqui é a divisa a gente vai né? vai ter que atirar essa terra fazer uma valeta assentar tijolo beleza? aqui tá as ferragens já uma parte da coluna que a gente tá amarrando ó as ferragens de coluna o pilar vai ser é 15 por 25 tá? então a ferragem está aqui já a gente tá amarrando essa sobra aqui é onde vai descer a ferragem a outra aqui eu gosto da minha baldrame já deixar quando eu vou concretar a baldrame eu já deixo as colunas dentro da baldrame então essas pontas aqui a gente vai virar 5 centímetros aqui e colocar dentro da baldrame beleza? a gente tá trabalhando com o estrivo aqui ó de 5 milímetros e a coluna de 8 milímetros que é o 516 mas nas paredes que não vai ter muita carga que é onde essas colunas só é alguns alguns pilar que a carga é menor então a gente vai usar o 516 agora onde a carga vai ser maior a gente vai estar usando aqui o 3 oitavo ó beleza? o estrivo aqui a gente deixou 10 por 10 por 20 tá? que a coluna vai ser 15 15 por 25 então a gente deixou aqui 20 e assim 10 os estrivos então aonde a carga vai ser maior vai ser 3 oitavo e aonde a carga é menor a gente com o pilar sustenta menos peso a gente vai estar colocando 3 oitavo aqui ó já está sendo marrado também pessoal de comprida aqui ó com 12 metros essas ferraginhas aqui ó que vai ser as verga e contraverga de vitrô ó essas aqui tá ó a gente não vai usar treliça a gente vai usar ferragem então as verga e contraverga vai ser tudo essa ferragem depois a gente vai cortar no tamanho e fazendo as caixas embaixo das janelas dos vitrô e em cima a gente vai estar usando essas aqui tá ó a gente tá fazendo elas com o concreto vai ser 15 por 11,5 vai ser o concreto que a gente vai estar trabalhando com uma jota de 11,5 então vai ser 15 por 11,5 tanto as partes debaixo da janela como a parte de cima né das janelas e porta ele vai estar trabalhando com as contravergas beleza então é isso aí galera ó aqui tá fazendo as contravergas né e ali já tem uma coluna aqui os arranques eu já mostrei pra vocês ontem marrando um arranque pra vocês aí falei ontem não ontem ontem né marrei uma uma estaca mostrei pra vocês e ali a gente tá marrando coluna depois a gente vai estar passando aí um uns detalhes pra vocês de ferragem que a gente ainda tem baldrã pra amarrar uns pilares tá e a gente vai estar passando algumas dicas pra vocês beleza então é isso aí galera ó se Deus quiser amanhã a gente tá fazendo a concretagem tá já tem energia tem ali os eu coloco aqui os a a seme aqui da energia duas eu deixei duas de 110 uma de 220 pra bitoneira a água nossa não chegou ainda ó não ligou que parece que a companhia que instala água aí tá meio atendendo só emergência por causa dos decretos aí eu fiz o seguinte eu puxei de lado vizinho uma mangueira uma mangueira e coloquei uma torneirinha aqui ó ó então mangueirinha peguei a água ali do vizinho ali do cavaleiro do vizinho ali trouxe uma mangueira por enquanto a gente tá usando isso aí beleza show né então é isso aí galera agora vamos finalizar o vídeo então é isso aí galera já é 6 horas da tarde já tá escurecendo agora tá escurecendo cedo tanto cedo tá meio escuro como a tarde tá escurecendo cedo e crarianos tarde beleza então é isso aí fica todo mundo com Deus e até amanhã amanhã nós estamos concretando esses buracão aí ó e vou mostrar um pouco pra vocês beleza fica todo mundo com Deus aí e até amanhã se Deus quiser ou até o próximo vídeo beleza tchau tchau tchau